Olá, meu nome é Raquel Félix e sou a responsável pelo marketing da Q Academy e da QMS. E hoje vamos falar sobre quatro motivos para você manter o atendimento humanizado na sua empresa. Antes de tudo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para você estar sempre antenado no que a gente publica aqui no canal. Toda quinta-feira a gente está ao vivo com uma novidade para você e vamos lá para as dicas. Então, assunto do momento, a cada dia surgem novos e novos robôs que prestam vários atendimentos e causam esse receio de que vamos ser substituídos por eles. E um principal robô que substituiu muitas pessoas foi o do atendimento e hoje eu estou aqui para defender que o atendimento humanizado tem que ser mantido e ele vai trazer bons resultados para você também. Isso não significa que eu estou falando, olha, o seu chat é automatizado, o seu PABX, todas essas questões não funcionam para nada. Óbvio que funciona, totalmente enviado para uma empresa de um grande porte e realizar o atendimento de milhares de clientes simultaneamente. Mas em algumas situações a gente tem que considerar um atendimento humanizado. Provavelmente você já passou pela situação que você precisa resolver um problema, que você já está muito nervoso com a situação, você liga para a central de atendimento e aí você tem que discar 1, depois tem que discar 4, depois você coloca seu CPF, depois você tem que informar sua data de nascimento, depois você discar 9 e no final você não resolveu nada do seu problema. E você vai lá no reclame aqui, você abre uma reclamação no protocol, vai na ouvidoria, então isso só gera uma insatisfação cada vez maior para o cliente de um problema que você podia ter sanado lá no início, ter tido menos transtorno e podendo resgatar esse cliente, dependendo da situação que ele se encontra, em que provavelmente depois de toda essa situação ele vai pedir o cancelamento. Primeiro ponto positivo, o aumento do LTV, Lifetime Value. O Lifetime Value nada mais é do que o valor vitalício do cliente, então enquanto você tem esse cliente, quanto que você vai lucrar com ele, quanto que você vai vender. Então vamos supor que você presta um serviço, ou você vende um produto, mas se você vende somente uma vez para esse cliente em toda a vida dele com você, você vendeu mil reais. Então esse é o seu LTV, mil reais, mas se você consegue agregar mais valores de produtos para esse serviço, ou você gerar uma recorrência, uma recompra, você vai aumentar esse LTV. Então o cliente que antes ele só comprava mil reais em todo o tempo de vida dele, pode comprar três, ele pode comprar cinco, ele pode indicar mais clientes. Então você está aumentando o seu LTV ali, em que de mil pode ir para um número infinito de possibilidades. Então como fazer isso? Pense no seu produto, se o seu valor tem um valor financeiro muito grande, você vai ter que considerar um atendimento humanizado. E quando eu digo humanizado, não significa simplesmente ser feito por pessoas, é um atendimento de empatia. Então imagine que você vai comprar uma casa, por exemplo, é um bem que gera um gasto muito grande. Você provavelmente conhece ninguém que comprou uma casa simplesmente clicando no e-commerce. Ele vai querer falar com o corretor, ele vai querer visitar, ele vai querer tirar várias dúvidas, pedir indicações. Então são produtos que você precisa pensar muito, você precisa sanar muitas dúvidas. E você precisa sentir que você está sendo compreendido durante esse momento de compra. Então você precisa falar com uma pessoa e essa pessoa precisa ter uma empatia. Não adianta simplesmente ela falar o valor da casa, quantas vezes que financia. Não são apenas questões financeiras, entende? Então quando o valor de produto é muito grande, você precisa gerar uma questão um pouco mais emocional realmente. Entender qual a expectativa, quais são as aflições. Por causa que um investimento de grande risco desse jeito, precisa ser muito bem calculado pelo cliente. Outra questão também é quando o produto é muito complexo. As certificações ISO aqui, por exemplo. A gente no site vai pedir algumas informações para o cliente e um dos nossos vendedores vai entrar em contato com você. Porque é um produto muito complexo que a gente vai ter que explicar para a pessoa como é que funciona, como é que realiza o cálculo, a gente vai perguntar números de funcionários, ramo de atividade, localização. Então são muitas informações que não adianta eu ter pedido no formulário. Eu preciso entender a sua expectativa, eu preciso entender a sua demanda. E eu vou fazer esse atendimento para você de uma forma mais personalizada. Então você precisa gerar essa empatia. O atendimento humanizado não é substituível nesses casos. Então pensando justamente nesse atendimento personalizado na área de vendas, O que acontece? Se o cliente gera uma empatia com você também, o que vai acontecer? Ele vai indicar, ele vai refazer recompras. Então nesse caso aí da casa, provavelmente se você gostou da sua primeira experiência de compra com uma casa, você vai comprar uma segunda, você vai indicar para a pessoa, você vai usar o mesmo corretor. Então isso é você aumentar o valor de tempo de vida do seu cliente. Esse é o valor vitalício dele. O segundo ponto é o aumento da satisfação do cliente. Então aqui na Kewy Academy, por exemplo, eu atendo muitos alunos na parte comercial. E eu recebo muitas vezes perguntas fechadas. Quanto custa o curso? Bastava falar um valor, certamente. Mas isso pode gerar problemas futuros. Ou então, me fala mais sobre esse curso, mas me fala mais o quê? Por quê? Então você sempre tem que fazer perguntas abertas. Tenta conhecer com o seu cliente. Então eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo para fazer esse curso? Qual a experiência que você já tem na área? Qual o ramo de atividade que você atua? Porque muitas vezes o cliente pode estar enganado também. Então não adianta simplesmente você vender. Você tem que vender certo. Então você tem que ver qual é o produto que vai agregar o maior valor. Qual é o curso que tem mais relação com ele. Qual dessas normas vai gerar um crescimento profissional mais acelerado para ele. Então não adianta você estar trabalhando em uma empresa de tecnologia e você vai fazer uma formação de antissuborno. Então muitas vezes você tem que conversar com o cliente para entender quais são as expectativas. Ou às vezes você vai assumir um cargo de gerência. Você precisa de um curso mais robusto. Então faça perguntas abertas. Tente entender o seu cliente quais são as dores, quais são as expectativas. Isso porque, vamos supor que eu venda um curso simplesmente porque o cliente ele quer. E é o curso errado. Ele vai ficar insatisfeito, ele vai virar um detrator e vai falar mal da minha empresa para mais três pessoas. Então não adianta simplesmente você vender. Você tem que vender certo. Terceiro ponto, o atendimento. Humanizado ele gera insights. Então sempre que a gente está conversando com o cliente, com o lead, a gente vai aprender coisas novas, a gente vai identificar novas oportunidades de mercado. Então vamos supor que você vendesse um consórcio. Eu poderia fazer as perguntas óbvias, claramente. Eu poderia perguntar quanto que você quer pagar por mês. Eu poderia perguntar quanto que você quer de crédito. Qual o período que você vai querer isso. Então qual a sua expectativa. Obviamente, essas são as perguntas padrões que eu precisaria para fazer uma proposta comercial para você. Mas se eu entender as suas expectativas, talvez eu consiga obter novos insights de vendas. Vamos supor, por exemplo, que muitas vezes o governo libera o saque do FGTS. E aí eu recebo aquela ligação. Não estava sabendo dessa situação. Não me atentei como isso ia afetar no meu negócio. Mas o cliente ele falou. Eu conversei com ele e ele falou, olha, eu vou sacar o meu FGTS. Então talvez eu contratando aqui um consórcio, eu vou conseguir fazer. Vou propor um lance e eu vou conseguir obter uma consórcio mais rápido. Então eu não vou ter que fazer um financiamento que eu vou pagar um número maior de juros. É um insight que você pode ter. Ou então você está falando ali com a equipe de saque. Que ele vai tentar entender ali uma problemática. E você ao invés de simplesmente colocar lá, o seu problema é com formulário. O seu problema é com forma de pagamento. Liga para o cliente, pergunta às vezes, faz ali uma amostragem. Por que você está tendo esse problema? Você está vendo que está tendo uma recorrência muito grande? Esse problema, ele está acontecendo porque eu fiz alguma pergunta errada. Por exemplo, você está usando um iOS, que às vezes dá uma incompatibilidade com a maioria das programações. Você está em uma área de cobertura ruim, em que minha plataforma não está funcionando direito. Minha plataforma, ela é muito pesada para o seu aparelho. Então, gente, sempre faça essas perguntas abertas. É importante o atendimento humanizado para a gente identificar gaps, tanto na questão comercial, quanto na questão de satisfação mesmo do cliente. E o quarto e último ponto, como eu dei o exemplo anteriormente, você quer resolver um problema, você liga na central de atendimento, você passa por 10 mil, aperta tecle 9, tecle 10, tecle 11, seu CPF, sua data de nascimento, e você não resolve o seu problema. Como é que você vai solucionar isso? Vou tirar isso? Não vai. Mas você conhece o seu cliente. Então, se você tem uma organização de grande porte, que você já precisa realizar esse tipo de serviço, certamente você já atendeu muitas pessoas antes dessa plataforma. Então, você já sabe quais são as maiores dores. Então, se você sabe que o cliente, ele já tem uma certa dificuldade, por exemplo, em cancelamento de conta, você não precisa fazer ele rodar mil voltas e ainda no meio, ali no meio, você já está vendo que a pessoa, ela está tendo um problema. Ela já apertou 10 mil teclas, ela está querendo falar de cancelamento, e você sabe que aí, você ainda com o meio, você coloca, você sabia que a gente também vende um seguro? Você sabia que você pode tornar um cliente black? Ela não quer saber disso, ela já está frustrada. Você fazer o marketing no meio do problema dela é a pior coisa que você vai fazer. Então, a melhor coisa que você pode fazer, pontue quais são os piores problemas que você tem. Esses piores problemas, ele vai ter que ir para a área de atendimento. E a área de atendimento vai ter que fazer um atendimento humanizado. Ela vai ter que entender essa dor para tentar contornar esse seu problema. Outra questão também é que você pode fazer essa vivência da experiência do cliente. Simule, se você é um cliente e você foi assaltado, como é que você vai resolver essa questão? Se você é o cliente e a sua internet não está funcionando, como é que você vai resolver essa questão? Então, seja o cliente por um dia, liga na tua empresa, veja como é que funciona o atendimento, quanto tempo que você vai demorar. Essas são algumas coisas que você pode fazer esse exercício. Sempre pense no cliente. E aí você vai saber quando você precisa realmente colocar um atendimento humanizado ou quando pode ser substituído por um robô. Espero ter ajudado. Essas são as dicas de hoje. Curta esse vídeo, compartilha, deixe seus comentários, deixe novas dicas e nos vemos numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho